Ah, deixa eu esconder a praia aqui Na última parte a gente bateu nesses dois exércitos sem ter isso aqui né E os caras na maior estratégia, 8.000 de QI Eles juntaram o exército aqui e de alguma forma impediram o meu movimento Sendo que eu nem tô na borda deles, eu tô na pontinha Realmente uma estratégia sinistra Mas tá bom, vou ter que atacar algum outro aqui Pra gente conseguir andar aqui pra Karakiazer depois Vamo lá Esse anãozinho baixinho e folgado Tá, fica aqui Vamos pegar o máximo de alcance pra acertar esses Chileanos Pode ser aqui Quero vir matar a Guarda Fênix, se conseguir For Azurian Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui também Aê, show Vambora, pode tirar em qualquer um dos Arquias aí Reforço, se aproximam É, opa, por que vocês não estão com o projeto espalhado? É, meu caro Belenar, estamos numa trilha de guerras agora Que não dá pra voltar atrás, hein É, só o pau vai comer, velho Pra todo lado que a gente for Sigma Pode sair daqui Que já tá vindo aqui Que já tá vindo aqui os Chateaunilda Já labardeiro Vou pegar eles aqui de surpresa aqui, ó Mas esses grupos aqui estão mais juntos Toma Receba o fogo arcano Pode ir lá brincar de perseguição Manda aí esse baixinho equivocado pra ele ver só Ele e o Félix Tem um morteiro lá no fundo, velho Pega ele lá Saiu vivo A escaladeira de mora aqui é base Sai fora Vai arranjar nada aqui, migão Tchau Vamos ali Um pouquinho muito pra trás Lembro Até que voltou ali nas unidades de trás, então tudo certo. O Gotok foi derretido por magia. Tchau Gotok, não fez nada. Só falta o Félix agora. Por isso que eu nem foquei ele, só deixei os arqueiros atirados. Livre, leve e solto. A hora de tomar medidas de garraxca de planqueamento aqui. Por ordem, seguindo ordens. Podem ir para cá. Vocês viram que o Mik já desistiu. Só falta insistir um pouco mais nesse aqui agora. A gente vai atrás. Como você disse. Assam, mova! Sim, eu vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha poder é você. Minha poder é você. Minha poder é você. Compare o vento. Claro! Pronto! Pronto! É como brincar de tira o alvo Beleza, só agora foi que você apanha um pouquinho aqui, mas tudo certo Para a gente dar uma jogada Então tenta acabar essa semana Ok, agora vocês não deixaram andar essa bagaça, por favor Nossa, se eu não tivesse dado o passinho para frente eu conseguia alcançar aqui a cidade Tá bom, vem para cá Acampa O passinho para frente me ferrou Investido mortal Ao gosto das lendas, vai ser preciso mais do que isso para derrotá-los Mas talvez você tenha conseguido um espacinho na história deles Derrotou o Gótek e o Gernison e o Félix também A tribo inabalável para Belenar Ok Esse cidadão aqui do Hagraef Posso te ajudar, amiguinho Esse exército já está full de novo, né Vamos vir em marcha para... Se bem que tem a Elspeth aqui, né A gente ainda não está com o Mural aqui Seria mais fácil botar o terror na Elspeth Tem quatro vezes que ela tem mais exército que a gente, mas a cara está mais perto Opa O louco, bicho Dória que ferroceiro danadinha fazendo um stack de matador Num exército que é totalmente de flechas, por favor, se aproxime Por favor Tá, aqui a gente tinha batido num full stack deles, né A gente ia continuar avançando aqui agora Um vai por baixo e outro vai pelo meio Porque eu sei que eles têm outro exército escondido Em algum lugar Tá, aqui mais falta Vera, acabei de mexer Você também Você, a gente ia vir para cá agora para recrutar as carruagens, certo? Exatamente Vem para cá Ih, caralho Sim, eu não tinha lembrado que você estava aqui Achei que a gente tinha te matado Bom, caso ele ataque a gente Só para ter com o que lutar aqui, né Ainda assim não vou conseguir matar o Tzarka, no entanto Ah, ele vai enferrar aqui, esquece Nem tenta ficar aí, velho Virava que tinha matado o Malus, velho Então faz o seguinte Recruta alguém aqui para mim Só para dar início aí no recrutamento Depois a gente pega a unidade Gestor Negociante Gostei isso aqui de que dá velocidade Pega esse Eu vou apelar dessa carruagem aqui, velho Sem medo de ser feliz Tem oito, né? Acho que oito já está um número bom Vai para o tempo de sair para mim para adiantar O demônio morre sem mods, né? Eu não faço ele morrer de câncer, não Tem que matar o Tzarka, senão ele continua lutando Ok, então acho que foi todo mundo que eu mexi Esses heroes estão todos aqui, né Não dei falta de ninguém Tinha aqueles heroes da quadra dos vampiros Que estavam vindo aqui atacar a gente, né Que eu me lembre Isso, aqui em Toran Rock Talvez dê para defender Muito difícil de dizer Mandeu os aliados para lá Não sei se vai dar alguma coisa Mas é isso, a gente defende como a gente puder, velho Se ele atacar a Toran Rock Pelo menos o Projeto aqui está avançado Então vai dar para machucar bastante eles Vamos lá Que eu não vou voltar para bater em vampiro, não, velho Transformar o Marcos no meu vassalo Para ele poder bater no... Ó, o Tino está vindo aí me ajudar, beleza Para ele poder bater no Luthor Harkon para mim, velho Porque ele está lá na luz sem fazer nada Boa Sabe o que seria legal no Demônio do Marcos? Ele perder vida com o tempo Mas ele perder muita vida enquanto bate É, ele tem aquela habilidade de ganhar vida dele lá, né Uma das que ele usa, ele ganha vida Só que eu acho que é bosta Não acho legal ele perder vida Porque, pô, é a única mecânica que o cara tem de legal Que é a única dele Porque ninguém mais tem um Demônio dentro dele Para você se tornar, né Aí o cara vai lá e quando você vira Demônio Morre de infarto ainda Eu sei que é para balancear, mas Não acho legal como um Rick encampanha isso, velho Quero poder aproveitar, né, velho E aí que mora o perigo Ficar passeando no Vortex Ah, no outro exército, hein Que requerência você, Nehecarim? Não, obrigado, sai fora Não, obrigado, sai fora Vamos ver se o Tórico vai cair na bait aqui E... Tei Em marcha ainda Podia resolver isso aqui sem perder Um... Um ser humaninho, eu acho Mas eu vou lutar só pelo mesmo Porque é emboscada E é um exército que basicamente não tem armadura nenhuma E nós somos um exército de arqueiros Então vamos lá Como é que está aqui a formação de vocês? Ok Mas armadura de resistência a projétil Realmente, turbilhão de machados Tem 15%? Não, 30% Mas ainda assim não tem armadura nenhuma para resistir aos projéteis Tá, eles não tem nenhum projétil para parar a gente Pode ficar aqui vocês Meu general Vai ficar aqui para acertar o Tóric Um pouquinho mais perto Se não tem alcance A minha maga é da vida nesse exército Não vai ter nenhuma magia tão boa Em área Mas é isso aí Só pega um alvo e atira Tem segredo não, gente Lovan seaguard Atáque Uriah Star of the Sair Battle calls Make Okwan proud Eu acho que eles não são mais rápidos que a gente, 37, ele socorre mais do que a gente. A gente tem que separar aqui, senão vocês vão ficar tudo fugindo da mesma unidade. Aqui é a mesma coisa, um foge e outro atira. Vem um de vocês para cá, outro para cá. Agora vem pegar vocês, pode virar aqui também. De preferência mata essa galera aqui que está chegando perto da artilharia. Pegar minha maga é vacila. Eu aceito. Minha poder é fechada. Gaithan, ouça-me. Asiom, mage. Estou pronto. Para a ordem, claro. Nós vamos obter. Marcha, em vez de uma vez. Sai de perto ai. Sai, 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 sai todo mundo. Estou pronto. Estou pronto. Está pronto. Eu vou então. Vamos. Estou esperando a ordem. Ataca! Entendido. Estou pronto. Estou pronto. Para os nossos Ancestores! A morte foi desfazida! Estou fazendo minha responsabilidade Sem desfazer! Para a responsabilidade! Orders recebem! Nós matamos o cara aí já! Ok! Sai daí! Maio de novo! Príncipe de magia! Príncipe de magia! Estou esperando a ordem! Apenas o vento! Eu posso te agradecer? Eu posso te agradecer? Eu posso te agradecer? Vocês estão quase chegando na linha aí! Minha poder é sua! Plane a terra! Príncipe de magia! Príncipe de magia! Príncipe de magia! Eu vou então! Loven Seaguard! Orders recebem! Socorre Magia! Aureon! Aureon! Loven Seaguard! 4! 4! 4! Vira aí! Vira aí! Tem um cidadãozinho agora! Gente! Mata o baixinho equivocado aí! Ele já levou dois! Orders! Para o cargo! Ainda ninguém matou o cara! Ainda ninguém matou o cara! Aí foi! Vem para cá vocês! E aqui! Onde está ali agora? A zona está aqui! Onde está ali agora? A zona está aqui! Onde está ali? A zona está ali! Só vire e atira! O cara está sozinho! Minha Maga foi pego e morreu! Meus Dele manda ela ficar correndo! Devia estar atirada! Paciência! A Maga da vida nesse Zersk aqui não ia ajudar muita coisa! O Zersk quase tomou uma porrada! Para Azurian! Já tem 19. Só tem dois. Um. Beleza. Eu vou em cima de matar o cervejeiro, se consegue. Está até ofegante. Aparentemente quem não é inabalável já correu. Quanto tem aqui ainda? Não sabia. Peguei esse heróico deles. Claro. Agora sai fora. Uma investidura dele já leva um monte de vocês. Beleza. Só continua metendo no pé. O heróico está quase morto. O matador. O urethra. Desenvolvível. Ficou. Pou. Tem ali os escudeiros deles de escudo, escudeiros deles de escudo, marteladores de escudo Tem uma matada que está fugindo Se vocês estão fugindo vem vindo para cá para facilitar meu trabalho Acelera aqui agora que não sobra muito, dá para acelerar Ué vocês tem munição que estão indo para cima Pegue-se aqui no chão Pronto agora Orders, vão fora Ficando o vento Lacois Lacois Minha poder é sua Se inscreva-se Se inscreva-se Pronto Sem fã Corram marteladores, corram por suas vidas Vocês estão no stack errado porque são matadores Quanto? Três Quanto? Quanto? Três Aqui Vão para eles Não vale nada Não vale nada E com isso a gente mata o primeiro full stack dos anões aí que encontramos, certo? Exatamente, primeiro full stack aí dos anões Então vamos pegar a reposição aqui A magra realmente foi Beleza Decasor propaga caos Vai peitar todo mundo isso aqui? Não vai nada Opa Averlândia Podia virar um vassal, né? Precisa tacar os piratas pra mim Félix, lobo Era preciso ter sumido, velho, a gente tacou ele duas vezes Na verdade não, ele tinha passado o turno, aí eles andaram, aí a gente tacou de novo depois Aí não soa mesmo não Eu vou pegar a cara aqui, Izer, nesse turno pra ter reposição, não me arrependo Isso Enquanto isso a Atleta tá subindo com full stack lá A gente tá comendo com dois full stack na esquerda, então se a gente conseguir pegar pragascaven e ficar vivo A gente vai ter uma oportunidade boa pra atacar eles Ok Ok, vamos aqui, vamos colocar... repor tropas Vamos aqui pra Tobaro Essa bandeira aqui pode colocar pra um mais espadachim Deixa eu ver se nosso exército alcança aqui Pra dar uma forcinha Tá aqui com o Malos do Minescura com o Solar Minescura Ele tá bem machucado, o exército dele tá bem lixo Se a gente conseguir fazer o exército dele correr antes do Malos aparecer Ou do Malos não, do Tzarkhan aparecer A gente até tem chance Daria pra lutar em campo aberto já Só tem nós pavorosa de preocupante, né E o Tzarkhan por si só Mas é mais cedo em esperar dentro das muralhas O que eu poderia fazer é ter esse cara pra cá Gastar o movimento inteiro dele pra isso Só que a gente ia atacar e ele ia correr E depois ia ficar os dois sozinhos Eu acho que ele vai querer encarar mesmo assim Ele se acha forte, mas quer ver? Certeza que ele vai querer lutar Olha só, não quis Que coisa, hein Então fica aqui no cantinho agora Recrutando aí E aqui você vem pra... A gente não alcança, velho Caraca, que saco Todo dia isso, mano Todo dia esse famoso cantinho de... 1% que falta pra você atacar o cara Mesmo usando o mod que você ganha 10% a mais na sua região Ainda sem máquina consegue fugir com maestria, velho Esse aqui é a Vera, né Vera, a gente já buffou os orqueiros Mas não buffou o Skycutter Então... Também aqui buffou a Carrola de Tiranokia A gente tem 4 delas Perfeito Aqui dá pra pegar um... Uma maga pra substituir o que eu tava Acho que das... Não, não é das asferas É do fogo, ajudaria bastante por causa da fraqueza contra fogo Se a gente não tá magia Tem uma coisa aqui que buffa arqueiros Algo do tipo Não sei se é global pra Fênix Não Vou pegar de velocidade mesmo, hein E aí, João, boa noite Então como é que tá aqui a situação em Noon Não vejo quase ninguém Mas com certeza que eu tô com os teclos anões por perto Mas... Mesmo assim a gente vai aqui pra cima, velho Afinal, só se viu uma vez YOLO E essa aqui é uma cidade mega importante pra gente tirar Então fica aqui você Skycutter, Tiranokia Vocês vão chegar ali perto É só ser chuva de flecha, foda-se E a Vera fica aqui Tem uns superiores lá no fundo, hein Tem que pegar isso aí Quem tem o Mago do Fogo? Tá ali o Mago do Fogozinho, ó Vamos acabar com ele já Fugiu Voltou Vamos lá Voltou 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 Lothan Seagard, Asurian Willing, rapidamente, avançar! Princesa de Altshwan! Minha poder é sua! Irã, matem todos! Tadinhos caçadores! Tadinhos caçadores! Tadinhos caçadores! O Deus vai nos abencar! Tadinhos caçadores! Retire! Seja o vento! Tadinhos caçadores! Princesa de Altshwan! Aureon! Lá! Seja o vento! Os Elfos do Nobre! Precisa! Traz armas para a gente! Vá! Vamos lá! Vá! 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 Muito obrigada a fazer isso. Só espetinho. Oriol! Os deuses nos abandonaram! Minha força! Retira-se! Mas ainda está difícil de tirar os caras aqui da muralha, das torres. Matou e está com a gente. Diga-se de Althwan! Acredito! Por Asurian! Mas é um rei! Mas é um rei! Vai ser! Está terminado! Caroy! Só destruir agora as artilherias. Acabou-se. Tirar esses montantes daqui. Enfim! Cuide-se com o bão! Entendido! Para a batalha! Minha força! A batalha! Utilize! Um braço de althwan! Um braço de althwan! Isso vai ser feito! Desencontre a ordem! Assur, avançar! Princesa de Althwan! Tirando os chariões! Defender de Orduan! Aquele grupo de montantes ali... Vai estar um tanto quanto complicado. Aquele grupo de montantes ali... Assyria! Estão indo! Algo! Aquele grupo de montantes ali... Aquele grupo de montantes ali... Nós estamos. O que será feito? Você pode sair fora da carruagem. Está bem machucada, né? Será que não está mirando em você? Sei lá. Princesa de Aldoan, por ordem! Acabou a munição de vocês? Imagina aí. Para vocês que ainda tem munição, pode subir aqui também da guarda-marinha. Princesa de Aldoan. Laga da vida, como a gente pode ver, a utilidade dela aqui é no círculo desse exército. Parece que ela poderia estar aqui viva, mas infelizmente foi caçada. Os senhores vão desistir ou é um caro de gracinha? Os senhores vão desistir ou é um caro de gracinha? Os senhores vão desistir ou é um caro de gracinha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Princesa de Aldoan. Esta é feita! Na sua forma, isso será. Muita! Provando o refeito! Atenção! Volte à frente, sim? Sim, então eu vou! Lachoy! Vim dos ventos! Rapidamente! Virem, Al'Ariel! Vim! Vim! Da para atirar na área? Daqui de cima? Ué, porque estava bloqueado mas está tirando. Onde está a la Cigar? Orders? Onde está a Cigar? Acknowledged. For the Everqueen. By your will. Awaiting orders. Nehemia. Volta! O Lothan Cigar! Opa! Se pegar em uma carruagem, pode descer para bater naquelas caras de artilharia que estão chegando ai. O outro! O Cigar está abrindo o portão mesmo. A única vez! Minha poder! Estou fazendo meu caminho! Minha poder! Estou fazendo o portão mesmo! Estou fazendo o portão mesmo! Estou fazendo o portão mesmo! Por favor! Estou fazendo o portão mesmo! Os caras não querem correr não! O Lothan Cigar! Entendido! Sim! Minha poder! Desistir logo ai meu filho! Vamos! Acabou a munição! Lothan Cigar! Vamos! Vamos! Vamos obedecer! Vamos! Pronto! Lothan Cigar! Advanta! Agora desistiram velho! Porra! Demorem! Deixa eu ir pro meu exército mano! É o que diz as regras! Asurian! Ravage esse lugar! Tá! Vou pegar esse aqui! Defender do Asur! Põe guarnição ai já! Melhor esse daqui! Já temos aqui a consecução de pegar a Fênix! Mais um level a gente libera a Guarda Fênix! Esse aqui a gente pode pegar o Mestre Badachim também! Tira esse aqui e vou colocar a Infantaria! Que ai a gente já consegue recrutar praticamente um exército! Tem a Irmã de Avelorn! Vambora! Princesa de Ulthwan! Mague de Ulthwan! O tempo é da essência! Beleza! Por enquanto já temos um lugar pra se defender aqui né! Um posto de defesa! Belenar! Você tem que vir pra Karakiazor nesse turno! Tenho medo de a gente perder muita unidade nessa resolução automática! Então também vou lutar esse aqui! Porque resolução automática contra canões! Você viu que levaram lá! Lançar César levou o herói! Então pra evitar! A gente vai lutar esse aqui! Seria mesmo João! Esse aqui é um... Esse mapa customizado no geral né! Jogar multiplayer nele seria muito legal! Mas também o PC explode né! Porque no mapa desse tamanho a escala de batalha que você pode fazer É muito grande! Se você colocar pouca unidade não tem nem graça! O negócio é colocar... Tipo abismo de Helm! Tá ligado? 10 mil atacantes contra... Tantos defensores! Aí sim! Se não for pra jogar assim eu nem jogo! Só a gente consuma! Um PC que rode uma batalha da Sport! Então vamos passar pelo Cantolas aqui né! Muitos voadores na jogada ali! Quer dizer... Muitos projetos na jogada ali! Quer dizer... Muitos projetos na jogada ali! Sim! E como nossos projetos tem o alcance marco deles! Vamos chegar mais perto aqui! Vamos chegar mais perto aqui! Descrediando! Vamos chegar mais perto aqui! No meio de terra, eles são os snipers! Osectos no inferno! Não! O inferno de terra! Oh! Nenhas! No meio de terra! Vai ser mais perto! Ok! Vai ser! Por uma vez! Vai para fora! Tem as duas fengs aqui. Mestre de feitiço, vamos subir aqui. Estou tirando esses trondeiros aqui. Falta comendo aqui só um segundo. Mestre de feitiço, vamos subir aqui também. Vamos subir! Vamos subir! Vamos subir! Acredito! Atrapa! Vamos subir! Prepara para dar buff! Mandou! Debuff! Vou botar margem aéreo aqui para eles. Vamos subir! Quero que o fogo está feio! Não, não. Espera aí! Guarde da Fonte. Guardião do Círculo do Círculo! Guardião do Círculo do Círculo do Círculo. Vem, Lecky! Passamos. São Louisa Cina! Quem diria isso?! Vamos lá... Beleza, pegou a sorte Pode pegar aqueles que estão fugindo ali atrás Ou vocês podem tirar antes de vocês quebra-ferro aqui, que está sem munição agora Por ordem! Seja com a morte, nós pesquisamos todos os propósitos Mesmo na morte, nós formamos uma espalha Estou ouvindo. Bom, eu tenho uma mortalidade para o nosso nobre. Não quero perder ele. E aqui, quanto com esses Skavens? Eles não parecem ter um exército grande ali, então acho que aqui eu vou resolver automática. Quer dizer, depende do que eu for perder aqui na resolução automática, né? Vamos ver. Eu vou chutar um lança-seta, um arqueiro e um mestre padachim. Eu errei totalmente. Perdi uma carruagem tiranóquica e o regimento renomado, óbvio, né? Porque o regimento renomado é a mesma coisa que morte. Como você usa ter um regimento renomado ali? Bom, pelo menos o carruagem que eu perdi dá para recrutar aqui. Pode pegar um guardar-gainter, não tem problema. Potência crepitante. Um perfumaço espelho para dar velocidade para todo mundo. E aqui eu vou colocar... Crescimento. Vai ter rebelião aqui atrás, mas... O nosso turco tem guarnição. O servidor confiante, mudando, em frente. Tá, o pico branco não vai dar tempo de melhorar você para o level 4, mas vamos tentar aí, velho. Se a gente tiver o level 4, a gente consegue defender, né? Caco da lua também não vai dar tempo, mas... Vai aqui, melhor aqui eu vou melhorar os projéteis. Behold, elven beauties. Aqui a gente pode pegar o quê? Para tapar o buraco que acabou, sei... A gente perdeu aqui mesmo? Lança setas. É o mesmo arqueiro, só para... Por enquanto. Hum... Aqui a gente marcou essa emboscada, ver se vai dar certo. Aqui a gente está o level 4. Carcaçona, a gente pode melhorar o Sinabro para o level 3, para liberar a tecnologia. Vamos fazer isso. Como é que tornei o buraco no geral aqui agora? Está ali o que está o pior. O incidente que a gente acabou de pegar está caindo e as câmaras também que a gente acabou de pegar está caindo. O resto está até que bem de boa. Portão não tem nenhum para melhorar. Deixa eu ver, a Fênix está aqui. Do grifo. Do grifo é o mais perto do ataque que está vindo, então... Melhorar o do grifo primeiro. Está aí. Você já foi, você já está recrutando. Você também já se mexeu. Quantas cidades você tem em Winston? Espero que só mais duas. Tem oito cidades, velho. Aonde? A gente pegou a cidade lá no meio do Vampiro também. Ok. Por enquanto já está velha e vai ter que fazer milagre. Você pode atacar aqui Piteldorf. Quantas cidades da Ordem Dourada tem mesmo? Está com cinco cidades. A Verheim é uma delas. Aí eu mando Dave atacar a Verheim. E você... Já está Piteldorf, né? Beleza. Aí eu podia piorar a relação de um de vocês, velho. Como é que está aqui? Deixa eu ver. Duzentos, não vai dar certo. Cento e quarenta, não vai dar muito certo também. E os reis vão ter eles de Etileia. Seria uma declaração de guerra boa aqui. Ah, eles gostam bastante, velho. Breton? Ah, é aqui que eu vou cutucar, ó. A relação deles está quarenta. Então, Cavaleiros de Órigo. Cadê? É aqui que eu vou cutucar mesmo, velho. Vambora. Etileia. Piorar relações, piorar relações, piorar relações, piorar relações. Vai ter toda a minha influência. Agora a relação deles vai de... Quarenta para menos cento e dezoito. Que teoricamente deveria conduzir uma guerra aqui. E vou tentar ficar aí fazendo isso todo turno. Então, vamos lá. Ver se vai dar certa a ideia, né? Eu serve o rei. Alnario de Everqueen. Vai o Caos tomando o wipe de novo. Para as emboscadas do Alifenar, né? A resolução automática já gosta de Elfo. Aí pega ela no spray tar ainda. Que o Alifenar consegue atacar no spray tar, né? Aí acaba tudo. Que bizarro é que a arca negra da máquina não ataca para o lado costeiro, né? Mesmo ela podendo. Enrolar batalha aqui agora, hein? Aí chamou o bonde. Vamos lá ver o que a gente precisa fazer, né, velho? Tentar bombardear o Malos o mais rápido possível para eliminar ele. O que atacou foi o Malos. O outro exército vem em marcha, né? É, se a gente conseguir bater no exército do Malos vai ser realmente uma maravilha, né? Já que o outro tá em marcha. Só atacar todas as fases que eu tenho aqui na cara dele, velho. Mas você pode tirar os cavalos de sangue frio aí aqui, senão vai dar bosta. Na verdade, ele estoura os cavalos de sangue frio aí, senão ele vai ficar caçando a gente, velho. De logo ao lado! Aquele lado! Move! Que os alfabetos de vento! O Grêmio! Mantenha o Oswaldo duro, de vez em quando! Para o Grêmio! Vai ser feito. Serve o rei! Move! Orders recebidos! O rei! Por favor agora atirando flecha do malo. Obrigado! Vamos mandar um produto das trevas, é isso mesmo? Ainda não virou... X-Arc, o sonho ainda vive. Existência! Noble! Love & Seaguard! Lachoy! Onde vamos começar? Advención! Escairista! Escairista! Acknowledge! Escairista! 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 Havar! Magix unleashed! Archers! Silverhounds! White lions! Weapons ready! We go! Drawback! Mage ready! Atem! Asser, advance! Asser, advance! Finish them! Shield! What do you see? Now! Asser, Archmage! For order! Ataca! Witness true magic! The winds flow through me! My journey continues! Loven Seagun! For the King! I really don't want to take off all my flechas on the Malos, but... We advance! We have to kill him! White lions! Acknowledge! Spearman! It is fate! Return! It will be done! It will be done! Weapons ready! Latoy! It will be done! Odyssey! For order! For a Syrian! Pull back! Noble! It will be done! Ahead! 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 Spearman! Move! It is my goal! It is my goal! Observe my Radiance! Without fail! Loyal! Without fail! Without fail! Without fail! Without fail! Without fail! Ancestors! Loyal! It will be done! Order received! By Ellariel! Drop back! Carried by the winds! We go! For the King! Loyal! To battle! To battle! Get out! Pelo menos! O Malos! Pelo menos o malos! Pelo menos o malos! Isso! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas que é mais gostoso! Mate esse danado por favor! Só ele que eu quero! Sai! Sai! Aeeeee! Foi! Milagres! Milagres acontecem! Mas agora a batalha já está toda na mão deles! Se ganha esse que ainda vai ser um milagre! Eu acredito em milagres! Vamos embora! O que foi? 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 A gente avançou! A vida da nossa morreu agora também O que foi? Ainda para machucar bastante eles Eles não vão ter como montar exército rápido Eu tenho como O que foi? O que foi? Tem um arco A verdadeira magia é minha O destino envia-me Observe minha radiança Observe minha radiança Com essa verdadeira magia Muito bom O que foi? 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 Acabou-se! Agora eu vou montar o exército e caçar ele depois Eu vou aproveitar que a batalha acabou aqui Eu vou Bom, então tomamos uma derrota corajosa do Malos né Que saiu aqui com um suspiro de vida Foda Mas tem um exército Do que está chegando ali para dar uma força Melhorando eu não sei né Ele está... Bebeu água lá Não podia dar água para ele até Agora de noite Nem comida Bebeu quase o pote inteiro lá agora Ele está lá agora Vamos ver como procede Vivo porém sem bolas Vivo porém sem bolas Isso é viver? Estar sem bolas? As piratas estão vindo com tudo aqui no Vortex agora hein? Caramba Cadê as minhas bolas, Summer? Onde estão os meus testículos? Hummm Ok... Só cercou Não quis atacar agora Deve estar esperando o exército Eles não querem tudo passar direto para atacar Minhas cidades britunianas Quase certo Ribeirão de Skaven? Compreensível Esse aqui também é um homem pesado Vou ter que montar mais exército na Bretonha Muitos exércitos para passar aqui O cara vem em marcha Vem ele e o Borja em marcha Eu sou ali obrigado a fazer uma visita Com sorte ainda Com sorte ainda que a gente pega uma batalha de gargalo Boa Isso ai Vai tacar a ordem dourada ai Que é menos um para me preocupar Me ajuda ai Tem que me ajudar a te ajudar O que é isso? É todo dia É todo dia isso Estamos a 0 dias sem ter enrolagem de alcance de movimento Estão escondido e o cara ainda consegue ficar Um tequinho longe de mim Não é possível que eu não consiga matar esses erros daqui Já que eu não tenho reforço Eu vou tentar É uma salivada de flecha do Malos e ele morre Eu só preciso matar ele Será que eu consigo jogar magia no Malos? É só acertar magia Ele está com 1 de vida Não é nem meme, ele tem 1 de vida Ah ai trolou 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 No próximo turn vocês vão atacar então a gente ataca eles E que liberou aqui mais Mais velocidade para carruagem Skycutter Mais velocidade para carruagem Skycutter Manda A vocação da grande manada Tá Belenar Quem tinha aí que o Tokenshi queria né Tem que atacar esse cara aqui Você vai pegar reforço do Borgio E a gente eliminaria Dois exércitos Pode colocar ordem pública aqui Vamos lá que aqui vai ser Pânico o negócio Meio a meio Mas dois exércitos em marcha Se a gente conseguir matar aí Vai ser uma porrada bem forte da Tileia Vai precisar recuperar Bora Beleza Beleza Vocês podem ficar aqui no meio Irmãs de Avelorn nos cantos Skycutter A gente vai ter que correr lá para pegar as artilharias deles que estão ali atrás Fênix também pode ficar por aqui Vocês Vocês vai ficar aqui Vocês vão ser grupo 3 Salva formação Vocês podem passar reto aqui já Vamos lá Minha power é sua Minha power é sua Uma grande Orden Só escolher um pikeman e atirar Canhão orgão Eu ia precisar devolver aquele bichinho ali Então Primeiro vamos pegar esses aqui Canhões leves e Canhões normais Nobre 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 Posso mandar uns dois grupos para cá É só para segurar as gargalas Os caras não passarem e mexeram o saco Nobre Estou focando pesadamente minha guarda fangs aqui Eita Aí pegou bonito Ele Já saiu fora Eita Vamos lá Pega esse arqueiro aqui. Esse primeiro general é de boa de matar. Poxa, o que é que aquele meu não saiu? Ai morreu né? Seleção natural ela faz bem às vezes. Pega esse arqueiro! Não lhe dê um incho! São Luís Cynan! Lathane, como você disse, espetávamos. Ataca! Chega mais aqui. Belenar! Você precisava tanto de uma montaria Belenar, sério. A vida seria mais fácil. 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 Não, não, não. A vida seria mais fácil. Mas não é fácil de se retirar. A vida seria mais fácil de se retirar. A vida seria mais fácil de não. Não. Não, não. Eita preula! Fogo amigo gente, calma! Vamos virar pra cá O inquisidor que vai pegar O inquisidor que vai pegar Ancestors! Thanan! Giran protege-me Tá fugindo do meu carinha aqui velho Os jogadores já estão dando apoio Show de bola Com um larial Alcança e tempo acertar qualquer um Irmã de Avelorn é só matar O mestre do Poeth Para o cargo Brava e verdade Fala de chamas Fala de chamas Tem que levantar a voa aí Tem que estar conseguindo segurar de boa Eita presta o peito Não tem que conseguir segurar de boa Não tem que parar de ter cita Não tem que parar de ter cita Não tem que parar de recuperar de boa O que é isso? O que é isso? O que tem que parar de recuperar de boa Foi isso Some daqui A gente perdeu só o Skycutter que não fugiu quando eu pedi, mas tudo bem. Os dois estão em marcha, então não precisamos perseguir ninguém. Vamos jogar o jogo de celular. Vamos pegar a reposição. Ainda falta chegar o suporte da mesa para colocar o microfone. Depois disso, show de bola. É, mas o Skycutter vai ser ao vivo ainda de alguma forma. Vamos ficar mais um tempo aqui para recuperar. Defesa corpo a corpo. Ah não, velho. Eu não acredito no que está aparecendo aqui no meu computador. Eu não acredito nisso. Peste. Peste não, mano. Peste. Peste no campo. Send Louis! Uau. Provavelmente eu vou perder uma grita para os Skavens. Pessoal, o discípulo de Hoef. Pessoal, o Archmage High Elven. Quem chama? O Master do Plagic. Inclusive, para falar em Guarnição... Para o rei! Esse exército está bem fraco. Como é que esse leão está machucado ainda? Não teve nenhum ataque nessa região. Estamos mortos. Gladielord, é para o serviço. Vamos ver se o exército está aqui. Vamos para a Dothenbeck. Pegando mais cidades deles. Nossa, sim! Mano! Eu vou ter que lutar toda batalha mesmo? É sério? Toda? Toda? Toda batalha? Eu vou ter que puxar uma... Uma batalha manual, velho? É sério isso? Eu quase levantei meu general junto, velho. Meu Deus, cara. As nossas tradições nos fazem fortes. Faz um negócio para aumentar a reposição aí, que está horrível. Eu ouço o Kadhaif. O tempo é da essência. Eu ouço o Kadhaif. O vento é o vento. Você vai ter que esperar. Você está com Pest. Eu estou com 9 mil o dinheiro. Então... Vamos montar aqui em ParraVon, ParraVon!? Vamos montar aqui. É um príncipe. Precisa magia para o exército inteiro Vamos pegar as cavallias de leão Skycutter Irmã de Avelorn Leão Branca da Crassia E é isso Tem cara com as garas também Mas você tem que virar meu vassalo Se vocês virassem meu vassalo, eu ia ser muito melhor Mas sei que vocês não vão querer porque vocês não servem o rei Fenix É, triste Apesar de pegar aquela cidade do Bloodkeep Mas... Com esses exército da Vera aqui Tomando essas porradas Toda batalha que eu resolvo automático com ela E ainda ficar 4 turnos parados aqui É arriscadíssimo Estamos em território perigoso Felizmente ainda tem bastante gente Para incomodar os anões ali Eles são força 1 Os anões estão força 1 na campanha Respeita Não está nem esse exército aí Na verdade ao invés de recusar essa galera aqui Que não vai chamar agora mesmo Que eu tenho que esperar terminar de recrutar esses lobos Só para não gastar todo o dinheiro por nada né Aqui em Parravon Aqui A gente vai chamar uma princesa Que dá investida para o exército Eu posso oferecer ajuda? Eu posso oferecer ajuda? A gente vai chamar Ahn Guarda Argentia Por enquanto só E aqui em Bordelô Eu vou montar 3 exércitos de uma vez só A gente vai chamar um cara da luz Que Que Dá essa aqui chance de eu baixo De imagem menor Então eu vou pegar a guarda Argentia Para começar E é isso Serão 3 exércitos de uma vez só sendo recrutados Porque está faltando pessoal aqui para lutar Talvez O que você procura? Talvez dá até para montar mais um Mas ai não tem influencia para mandar outro general Então Vai ficar assim mesmo por enquanto Agora esse bando de exércitos que está vindo aqui no mar Complicou um pouquinho a situação Esse bando de pirata Eu vou tentar te matar Eu não te ofereço nada Mas eu vou ficar me incomodando para sempre A Expedição vai te ouvir Então é isso 3 exércitos sendo montados agora Provavelmente não vai dar para manter os 3 Inteiros Porque só estou com 9 mil Um exército bom deve custar em torno de 3 a 4 O tira matou o exército que eu pedi Muito bom Menos um exército pirata ai para incomodar a gente Esse ai já estava mais perigo iminente Já estava dentro do vórtice Mas Tem os que estão chegando pelo mar O jogo tem para PC O que eu estou falando é que é aquele jogo Que os cara tem para celular primeiro que lança Foi feito para jogar em celular Só que eles também lançam para PC Para tentar expandir o mercado né E as vezes não é tão bom Por estar no PC Tá aqui o mouse pode pegar Não tem nem como é o pressa aqui Devastou ainda É bom que você vai ficar parado ai eu posso te atacar O cara devastou e o cara devastou gratuito O cara devastou gratuito Botou ar com os colosso negrofex aqui também já Por que? Só nós fomos escolhidos Tanta gente precisa tacar na lustra, no deserto Quais requerências você fazer sobre o Fénix? Alguém me lembra as pessoas que jogam o Warhammer no chat No jogo básico, quando você declara guerra Quando você declara guerra em um inimigo que tem aliado Você tem aliado militar Ele não declara guerra em todos os aliados que o cara tem? Não era assim que funcionava? Eu não sei se deu algum mod pro Kay que bugou isso Mas tá muito estranho Sei lá Por que era pro Zell você tá me ajudando muito mais Eles tão agressivos aí Acabou que eu tô tendo que me virar agora com Cinquenta e sete facções né Só pra levar mais tempo O que você disse? Eu vou tentar passar vocês pela direita aqui pra gente dar a volta lá e pegar os caras Ajuda-se 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 Por que vocês estão voltando? Por que vocês estão voltando? Não volta! Agora não, hoje não, hoje não, hoje não, Uau que investido incrível! Deu para sentir o choque daqui! Provação! Peço preto! Orders recebem! Vai ser feito! Peço preto! Atenção! Provação! Silver Helms! Rápido agora, como vocês dizem! Para o rei! Para a ordem! Vamos para o rei! Vamos para o rei! Entendido! Não! Atenção! 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 O frio! Diga, Senhor do Senhor! Tem aquela plantaria lá atrás ali Tem um mago de luz com eles Por dever, sem erro Um tempo Atenção, sem erro Silver Hound Nós estamos no caminho, em frente Atenção Vai ser feito Como você disse Sem erro Atenção 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 Volta para baixo por favor Volta para baixo por favor Todo mundo Atenção 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 Será ruim Precisa matar esta janela dele Ou é janela não Atenção Quero não ganhar experiência E morre se não estiver Imortalidade Eu acho bem difícil Tem um herói Ative o 20 Não sei Se a máquina já Conseguiu essa proeza Provavelmente É preciso que vocês matem Porque Ele está no cavalo Mas bota fé 500, 300 Poxa, chegou muito perto pra falhar de uma maneira miserável Parabéns Vamos pegar a reposição Reposição é a parte mais difícil pra gente Nessa região Volta pra Verlante que você passou vergonha Aqui eu acho que o Cabal pegou o Marenburg e o Arte Tá estranho Ninguém colonizar essa região ainda Não, esquece o que eu falei Agora tenho que me defender dos Reinos Fronteiriços Mesma cidade Vamos lá Aqui tem canhão normal Beleza E o Alossauro também que libera Não posso esquecer de colocar vocês no modo guarda Que eu tinha esquecido Aí fica aqui O que é isso aqui? Ah, os homens pássaros de Catrasa A sanidade é top Top que ela é bonita Vou deixar um de vocês aqui Um aqui pra ajudar a casa desses homens pássaros Vem aqui e encheu o saco Cavalaria, se a gente não vai lá fora não Porque tem muita cavalaria deles Se tem cavalaria é arriscada a gente ir lá Todas as torres já estão com devidas pessoas pra ser ativada Beleza, vamos lá Vou mostrar aqui pra quem não conhece a unidade aqui Os homens pássaros de Catrasa Grupo de mercenários aí que fica com essas asas aqui No estilo Da Vinci Com um mosquete aí pra atirar Então, muito legal Basicamente uma harpia com um projeto Atenção Atenção É muito melhor ficar namorado por causa disso aqui Estou tentando com o alcance dos cavaleiros Capacorda Já pousaram aqui pra me ajudar Então, vou matar eles Eles já estão achando São Melee Eles já estão achando São Melee Não são Melee não, filha da onda Não tem nenhuma unidade de Bogota Cavalaria Nesse exército aqui eu tenho a guarda-marinha Quer dizer, não tem nem a guarda-marinha Tem a guarda-portões Mas eu não vou mandar eles lá fora pra morrer Não vale a pena não Atenção Para um assírio Ah, 30% Tenta de boa Por enquanto ela vai ficar com a focaria em atirar aqui Depois a gente veio de pegar ela Entendeu? Isso aí não é muito problema agora não. Se ele estivesse perto aqui do 100% eu até me preocuparei de trazer um pra cá. Isso vai ser feito! Só destruir esse canhão, pelo amor de Deus! Opa! Alguém tomou um cutuco aqui! Eita! Eu louco! O cara tomou a pedra e voltou em tipouso, vocês viram? Caralho! Esse impacto foi forte! O cara voltar em tipouso... Os arqueiros estão quase mortos... Portão da 54... Todos os canhões deles já se foram... Agora é só... Tiro o all! Vamos lá, galera! Grita mesmo, meu irmão! Esse tiro aqui não foi do meu canhão não, hein! Muito bonito os espadachinhos do... Não sei se é o rendimento nomado... É rendimento nomado isso aqui? Ah, são os portadores de escudo dos Reinos do Sul... Muito bonito isso aqui... Muitos e os espadachinhos do Sul... Ah, são os espadachinhos do Sul... Não é só os espadachinhos do Sul... Não é só o que você diz... Não é só eles... Não é só eles... Não é só eles... Ah, quero uma câmera boa Aí Some daqui, meu Então aquele Cerco do Abismo de Helm, no filme, os elfos vêm ajudar No livro, são só os humanos Que seguram, porque se você tirar Colocar elfos na jogada ali, né Pra ajudar os caras, você meio que tira ali Nossa, os humanos são foda, eles aguentaram No livro é só os humanos que aguentaram Os rukihai lá O reforço é a mesma coisa, mas No filme você coloca os elfos e fala assim Beleza, chegaram os elfos, pra que a gente precisa dos humanos? Os humanos ganharam a terceira guerra do anel Praticamente, velho, sozinho Salvaram a terra média Só terminar de tirar um pouquinho mais de sonidade aqui Que a gente ainda tem alcance Reposição de novo Os caras não desistem de passar vergonha Ô, louco, da onde você veio, meu querido? Tá, eu nunca ia imaginar que a três exército te leia lá em cima Quando eu terminar de montar um desses três exércitos ali Eu já mando outro por cima ali pra dar uma força Que é um só, na verdade ali em cima não tem nenhum, né Tá tudo aqui pra baixo Boa, muito bom Podia ter pegado a cidade pra vocês, né Pra ganhar reposição, mas tudo bem Agora eu vou mandar vocês pra Overheim ali Só dar aquele save maroto, né Só dar aquele save maroto, né Transcrição e Legendas por ITI plano de98 Transcrição e Legendas por Qromata Por que é o nosso ser.* Obrigado.